Tudo bom, pessoal? A gente vai fazer um debate agora. Eu gostaria de fazer um pouco, um pouco não, bastante com a participação de vocês. A gente vai falar um pouco sobre experiências de redes sociais que foram vinculadas diretamente ao e-commerce. Para quem não me conhece, eu trabalho, eu sou vice-presidente de publishers na Bullbox. A Bullbox é uma empresa de publicidade para mídias sociais. Eu já tive, eu já tenho, na verdade, um portal de blog, já fui sócio de agência de mídias sociais. Eu também tenho participação em uma plataforma de e-commerce, que é a 00K, que é uma plataforma de e-commerce que integra com redes sociais. Então, para discutir essa questão de e-commerce versus redes sociais, o pessoal achou que eu era, talvez, a pessoa mais indicada. Eu vou fazer, eu vou basicamente passar três slides de conteúdo com alguns conceitos e a gente vai fazer o seguinte, eu vou fazer uma pequena apresentação para a gente introduzir o assunto e aí eu vou abrir para o Luca e para o Ronald a gente debater e conversar um pouco. E eu gostaria também que vocês fizessem perguntas. Na verdade, como é um assunto muito amplo, muito aberto, para a gente garantir que vai atender a expectativa de vocês, talvez a melhor maneira é vocês perguntarem diretamente para a gente o que você gostaria sobre esse assunto. Para cada tópico eu vou abrir para duas perguntas, só para a gente não ficar tranquilo que não vai perder todo o tempo. Sobrando mais tempo no final, a gente abre para mais perguntas ilimitadas, enquanto tiver o tempo aí. Pode passar, aqui tem um passador aqui, opa, legal. A primeira coisa aqui, o primeiro desafio, que é uma questão que a gente quer responder nesse painel, como é que você faz, como é que você lida com uma audiência tão grande, como você fala com milhares de pessoas, com às vezes milhões de pessoas até, e você dá a impressão para cada cliente que você está tratando individualmente com ele. Aquela coisa, você bota a sua loja no ar, você divulga em redes sociais, você consegue milhares, milhões de audiências, de seguidores, leitores, fãs, de pessoas entrando no seu site todo dia. E como é que você faz essa pessoa sentir que você está tratando ela de forma individual? Esse é um desafio do e-commerce digital, porque na loja física, tem um vendedor presencial que vai lá, atende o cliente e está sentindo que é um a um. Na loja digital, às vezes ele tem a impressão, ele manda um e-mail, na cabeça dele já imagina lá uma pessoa com um monte de e-mails respondendo rapidamente, tratando ele de uma forma sem muita exclusividade, sem muita diferença. Antes de abrir aqui para eles mostrarem cases deles, eu queria mostrar um case da Dove Brasil, que eles fizeram uma campanha em redes sociais, que é falando da beleza da mulher. O vídeo, ele já foi visto por mais de 5 milhões de pessoas no YouTube, é um vídeo de 3 minutos, é uma campanha feita não para comercial de televisão, mas para a internet. E é interessante, é uma peça só de conteúdo, mais de 5 milhões de pessoas já viram, só que ela trata de um problema genérico, só que quando esse problema genérico atinge a pessoa, ela desperta na pessoa um sentimento individual. Como ela se vê dentro daquele problema, o que ela pensa, o que ela reflite sobre aquilo é individual. Mesmo que o conteúdo que você esteja gerando é genérico, ele tem que despertar uma reação individual. Essa forma como a pessoa se manifesta, percebe individualmente o que você está fazendo, é o que acaba gerando a identificação. Vou passar o vídeo e depois eu falo um pouquinho mais, vai fazer mais sentido. Não tem o áudio, não? Ainda bem que tem legenda. Eu não sabia o que ele estava fazendo, mas então eu consegui ver depois de algumas perguntas que ele estava me desenhando. Dizem-me sobre o seu chin. Eu me lembro. Eu me lembro. O meu jaw? Minha me disse que eu tinha um grande jaw. O que seria o seu mais importante? Eu tenho um forte, rounder face. O mais 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 mais. Eu diria que eu tenho um grande forehead. Once I get a sketch I say thank you very much And then they leave I don't see them All I had been told before the sketch Was to get friendly with this other woman Chloe Today I'm going to ask you some questions About a person you met earlier And I'm going to ask you some general questions About their face She was thin so you could see her cheekbones And her chin It was a nice thin Chin She had nice eyes They lit up when she spoke Cute nose She had blue eyes Very nice blue eyes So here we are This is the sketch That you helped me create And that's a sketch That somebody described her view So yeah that's She looks closed off And fatter Sadder too The second one Looks more open Friendly And happy I should be more grateful Of my natural beauty It impacts the choices And the friends that we make The jobs we apply for How we treat our children It impacts everything It couldn't be more critical To your happiness Do you think You're more beautiful Than you say Yeah Yeah We spend a lot of time As women Analyzing and trying To fix the things That aren't great Right And we should spend more time Appreciating the things That we do like The End The End The End The End Olha só que... Deixa eu deixar... Opa... Vou botar aqui nesse slide A gente tem uma única peça de conteúdo E apesar de eu estar endereçando isso Para milhões de pessoas Cada pessoa Quando vê essa peça de conteúdo Ela tem uma experiência única Ele desperta um sentimento único É isso que eu estava falando Sobre sentimentos individuais Os produtos que vocês vendem No e-commerce No dia a dia Esses produtos Eles estão inseridos No dia a dia das pessoas De uma maneira única De uma maneira individual Pensando a pessoa Usando o seu produto Na casa dela No trabalho No dia a dia dela Se locomovendo De um lugar para o outro O que tipo de problema Esse produto resolve Que tipo de problema Esse produto faz esquecer Como a pessoa está se sentindo Quando ela está usando O seu produto O seu serviço O que ele está resolvendo Transformando Mudando na vida dela Quando você conta Essas histórias Quando você produz Um conteúdo Sobre essa perspectiva Mais emocional Cada pessoa lendo Ela tem uma reação Uma percepção Sensações Sentimentos individuais Que faz ela Sentir que está sendo tratada De forma individual Essa é uma primeira É uma maneira De você endereçar Essa questão Da individualidade Você pode compartilhar Cases reais Seus Você como pessoa física Ou contar cases De um outro cliente Um cliente Que comprou um produto seu Ficou muito satisfeito E como que é a história De ele Utilizando aquele produto Então apesar de você Estar produzindo algo genérico A pessoa tem Essa percepção De forma individual Eu queria que vocês falassem Um pouquinho Talvez o Ronda De começar Que o Ronda tem um produto Bastante diferente O meu móvel de madeira Que é uma coisa Muito mais personalizada O que vocês tem feito De conteúdo Na linha de comunicação Na estratégia de comunicação Para vocês Que tem tocado O consumidor De uma forma mais atraente Mais interessante Feito ele reconhecer Mais a marca Empresa de vocês Boa tarde Na realidade O desafio De vender móveis De madeira Que ele já vem Desde 2006 Para nós Nós reconhecemos Ao longo do tempo Que o cliente Ele quer Assim como você falou Ser tratado Como único E nós descobrimos Um grande segredo O grande segredo Que nós usamos Dentro da nossa equipe É que nós realmente Nos importamos Então esses dias Nós tivemos um estagiário Lá e ele brincou Com o nosso atendimento Dizendo É muito legal isso Até dá a impressão Que vocês se importam Mas é realmente Tratar aquele cliente Como sendo único Então essas experiências Eu acho que as métricas Elas acabam sendo Um pouco complicadas Porque nós estamos Acostumados com o ROI A Fátima falou No ROI Então buscar em cima Do engajamento E isso são experiências Que no final das contas Nós não conseguimos Colocar em planilhas Não dá para você Pegar e planilhar Alguma coisa E dizer Deu tanto porcento Ou isso aconteceu É realmente se importar Com aqueles comentários Únicos Tem uma história De algum case Com algum cliente Que você compartilhar Nós temos diversos cases Muito interessantes E a Fátima até falou Da questão das apos Ali do telefone Da pizzaria Ou coisa assim E nós temos Uma característica Diferente da maior parte Do e-commerce Que nós estamos No Rio E é no Rio Negrinho Não é no Rio de Janeiro Então nós somos Um dos pouquíssimos E-commerces de lá E no ano passado No nosso 0800 Uma cliente ligou E ela chegou Para a menina E disse Vocês são São de Rio Negrinho Não são? Somos Pois é Eu preciso de uma ajuda Qual é a ajuda? É que eu tenho um casamento No final de semana Em Rio Negrinho E eu queria saber Se você não indica Algum salão de beleza E a questão do se importa Ela vai tão longe Que como nós damos autonomia Para o nosso atendimento O atendimento não só Indicou Como marcou Para ela E ainda mandou Uma lembrancinha Para ela No final de semana Que ela estava lá Então Essa é a métrica Que nós usamos Ainda que aleatória Para saber O engajamento Está funcionando Porque Quem aqui ligou Para algum 0800 Alguma vez Para perguntar O telefone De alguma coisa Isso é interessante E aí tem a ver Com o vídeo que eu mostrei Que a gente está falando De preocupar com o bem-estar Do consumidor do outro lado A Dove vende Por exemplo Produtos de beleza Mas Se você for pensar No botonline O primeiro Produto do produto É o sabonete Então É para você ficar limpo Para quem serve o produto Para você se limpar Então Você precisa de Ir um pouco além Do sentimento No que a pessoa E se importar um pouco Do lado E quando se importa Um pouco mais Você fala Não Isso faz parte De um ritual De beleza Da pessoa se sentir mais bonita E você consegue Inserir isso Num outro âmbito Onde você consegue Tratar De forma de Com certeza Ela se sentiu única Essa consumidora E você não Forneceu nenhum móvel Para ela Mas é uma história Interessante Sem dúvida A única coisa que eu não tenho É a métrica De quanto isso retornou Em vendas Mas eu tenho certeza Que retornou Não sei se você já contou Essa história No site Blog Nas redes Nós falamos diversas coisas Quais as redes sociais Que vocês usam Que vocês tem hoje Hoje em dia Em função do nosso público A gente trabalha Principalmente com o Facebook Embora nós tenhamos Um conteúdo importante Também no Twitter Nós temos um crescimento Forte no Pinterest Em função do nosso produto De mandar bastante imagem E o nosso próprio blog Para quem quer mais informação Além do Facebook Ele tem acessos Que hoje Correspondem A cerca de um terço Dos acessos dos sites São do blog Interessante Se é louco Tem alguma história Aí Vem pedir um salão De beleza Para Boa tarde Para todo mundo Bom Para nós também O relacionamento Com o cliente É primordial A ideia Acho que A primeira coisa É pensar em Qual tipo de experiência Você quer dar Para o consumidor Nós realmente queremos Surpreender ele Criar aquele Uau Como poderia ser O Zapos fala sempre E relacionamento Uno a uno É uma coisa que Hoje o cliente pretende Ele pretende isso Pretende que você seja Único Seja ele De maneira Então passiva Que ativa Quando eu falo de passiva Eu falo de De saque Cada vez Que uma pessoa Liga no saque Da Da Fit A gente tem Tudo histórico Tudo histórico dele Tudo o que ele Já ligou Aconteceu E com isso Você consegue dar Um retorno Mais personalizado Esse é o saque 1.0 Saque 2.0 É mídias sociais Hoje em dia Muitas pessoas Não Por falta de tempo Porque eles acham Que respondem mais rápido Eles vão direto Pelo Facebook Ah meu sapato Não foi legal Ou não chegou No prazo E também Mídias sociais Tem que se mudar Como o novo saque Por exemplo Um caso interessante Uma pessoa No nosso Facebook Enviou Enviou um mensagem Começando a espalhar Em todos os posts Eu pedi Agora não lembro O tamanho exato Do sapato Mas era Ah eu pedi Um sapato Com um tamanho 38 E chegou E era E era pequeno Daí A gente pediu Para ele Enviar E na verdade O sapato Realmente Tive escrito 38 Mas a planilha A planilha Do sapato Era de tamanho Errado Então Foi realmente O fornecedor Que as coisas Acontecem Entregou Um sapato Diferente E Daí nosso time De mídias sociais Junto com os Byers Foi pesquisar Essa marca Precisamos De um sapato Para enviar Para esse cliente Não está mais em produção É esgotado Legal né Bom a gente conversou Com o fornecedor Neste caso Com a marca E eles produziram Um sapato Que a gente enviou Para eles Com a mensagem Da DaFitch Do buying team Da DaFitch We are very sorry E com a mensagem Do 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 Da empresa Mesma Que fornecia E Isso são coisas Que realmente Viram case de sucesso Isso é Atendimento passivo Atendimento ativo One on one Que também a gente faz É difícil A gente tem 4 milhões Quase De fãs Na nossa página Do facebook É difícil Poder atender Eu acho que Ninguém consegue Poder dar O atendimento Ativo Mas Assim Na real Quando a gente fala Essa questão De atender De forma individual Na prática É impossível E a gente Monta o e-commerce Digital Porque a gente Consegue vender Para muita gente Com uma infraestrutura Mais enxuta Mas o que a gente Acho que não pode perder E se os dois Têm a experiência Nisso É de que Quando for necessário Tratar individual Tratar de forma individual Que essa pessoa Essas pessoas Que são tratadas Individual Esporaticamente Elas viram Advogadas da marca Eu tive um problema Resolveram o meu problema Acho que ninguém Tem mais expectativa De que Uma empresa Não tenha problemas Acho que a pessoa Tem expectativa De que quando Acontece Ela resolve rapidamente É Portanto criar Essas embaixadoras E traquear O behavior Das pessoas Que reclamam O histórico Realmente delas O histórico De relacionamento Com consumidores Para saber Quanto mais detalhes Sobre ele E como foi o relacionamento Entre a marca Entre a marca Da FIT E elas Você falou já Do Facebook Quais outras redes Você utiliza também Hoje No marketing Mídia social De vocês É Bom O Facebook É o mais óbvio A gente trabalha Trabalha bastante 4 milhões De fãs Do Facebook Sim 4 milhões De fãs Do Facebook 3.850 mil Qualquer coisa assim Bom Também a gente Trabalha Trabalha bastante Twitter Trabalha bastante Instagram Que para nós É legal E também a gente Tenta De fazer Interagir Os usuários Entre essas redes Por exemplo Quem posta Uma foto Do sapato Isso é uma coisa Que está virando Muito legal Recentemente Quem posta Uma foto Do seu sapato Que recebeu Da da FIT Daí No seu Instagram A gente Monitora isso Através De ferramentas Como TweetDeck Por exemplo Ou equivalente Por Instagram E A gente Joga ela Na página Do Facebook Tagueando O usuário Mesmo Essa é a sapatilha Que a Vanessa Recebeu E ela Posta a foto dela Isso humaniza Muito A marca da FIT Porque cria Esse relacionamento Com esses embaixadores E aquela pessoa Que você tratou De forma individual Passa para eles Aquela sensação De que se eu precisar De um carinho individual Eu tenho Eles tratam Eles tem algumas pessoas Individualmente Que eles estão Endereçando Não vai ser individual Sempre Mas quando precisar Ela vai instalar Para mim Uma outra coisa Que você falou Aproveitando Que você tem uma base Considerável De fãs no Facebook É uma plataforma Muito grande Talvez A fanpage de Facebook É maior Com certeza Uma das maiores Como que para você O retorno Que você tem Quando você Coloca alguma coisa Na plataforma Usa só o Facebook Qual o impacto Que você tem Porque para você Hoje Você teve um custo Para montar isso Obviamente Mas hoje O custo de você Usar É próximo De zero Basta você Postar lá Você tem um retorno Muito grande Se você Anunciar um sapato Só no Facebook Vende bastante Você tem essa métrica Ou não Talvez nem tem tanto Aqui com o nosso assunto Mas eu fiquei curioso Talvez até se tiver curiosidade De algumas outras pessoas Aqui também Bom É importante Gerar conteúdo relevante Para clientes Para nossos consumidores Para nossos parceiros No Facebook Não adianta fazer Um outlet Com só produtos Fico postando Fotos e sapatos Todo dia É importante Encontrar um balançamento No conteúdo Entre branding E performance Então Branding Pode ser tudo O que tem que ver Com a marca Contenuto relevante Sobre o da FIT Mas também Sobre o que acontece Afora Eventos Que acontecem Na internet Ou eventos Offline Para gerar Esse relacionamento E performance Então Vamos colocar Um produto De um sapato De uma roupa Bonita E vamos ver Se isso gera venda Bom O que eu posso falar É que O retorno Para nós É crescente No Facebook É realmente Uma Uma ferramenta Que a gente Está sentindo Realmente Que está pegando Do ponto de vista Da venda Porque Principalmente Você tem O User recommendation Que isso é muito Mais legal Se um usuário Vai sozinho Na página E escolhe Um sapato Que ele gosta Ele está Meio sozinho Não tem De acompanhado No Facebook Quando ele Acessa Uma foto De um sapato E tem 100 likes Desculpa Desculpa Às vezes O inglês Fica Ainda Meio Atrapalhado 100 likes Ou 2000 likes E vários Consumidores Já comentando Esse produto Ele está Muito Muito Mais motivado Em fazer a compra Então Para nós Tem várias pessoas Comprando Interessadas Eles se sentem Na loja Cheia de gente Em volta Mais ou menos Isso É Exatamente A força Da recomendação Do consumidor É muito Mais verdadeira E Forte Que é A recomendação Da marca Sozinha Porque pode pensar Que a gente Está só colocando Para vender Mas se todo mundo Quer Eu gosto Eu adoro Eu já comprei E foi demais Daí você está Muito mais motivado Então o Facebook Está só para crescer Como canal de venda Aqui no Brasil Legal Eu queria abrir Para uma pergunta Antes da gente Avançar para o próximo assunto Alguém quer fazer Alguma pergunta Tem um outro microfone Espera aí Que ela está correndo Estou vendo ela correndo Lá atrás Com o microfone Levanta a mão de novo Ali Oi Boa tarde Boa tarde Eu gostaria de saber De vocês Com relação ao saque Que Atualmente A gente vê Como um fator primordial Das empresas Se manterem no mercado E de ter sustentabilidade Também Vocês concorrem Com outras Empresas físicas Até às vezes Maiores Ou com mais tempo De mercado Vocês têm Um saque próprio Vocês terceirizam Esse serviço E uma outra Pergunta também Se vocês Terceirizam Como funciona Essa preocupação De manter Fidelidade A esse saque Terceirizado Essas pessoas Que vão responder Pela marca de vocês Porque isso Acaba Interferindo Diretamente Na venda Aqui A gente travou Tá funcionando Aqui Passa Três slides Pra mim Pra frente Eu Que na verdade Já com o seu Pelo tanto de saque Já falou de saque Vamos avançar na frente Eu já vou falar Tinha um slide Que foi preparado Sobre saque E vocês já respondem E aqui Morreu Opa Aí Voltou a funcionar Aqui Acho que tinha Desligado Uma A pessoa Quando procura Saque Em redes sociais Ela tem Algumas Algumas Coisas Diferentes Algumas Expectativas Diferentes Do que aquele Saco Tradicional O saco Tradicional Todo mundo Já sabe Que funciona Através De uma Certa A grande Maioria Deles Desculpa Se alguém Aqui trabalha De forma Diferente Mas trabalha Com uma Robotização São os Escripts De atendimento A pessoa Ligou Você vai Fazer Algumas Perguntas Para identificar Que questão Qual é O problema Dela Achou O problema Que ele Problema No script Você vai Fazendo Perguntas Até Endereçar A solução De certa Forma Você vai Chegar A uma Solução Padronizada Para todo Mundo E a Grande Dificuldade Do saco É Você tem Que sair Dessa Padronização A pessoa De que está No atendimento De um Saco Tradicional Não consegue Resolver A nossa Flexibilidade Quando ele Vai Para as redes Sociais Ele está Procurando Subverter Isso Já Tentei O saco Tradicional Caiu Lá Numa Menina Que diz Que não Dá Para Fazer De outra Maneira É Assim Ponto Acabou Infelizmente Senhora Eu não posso Fazer Nada Estaremos Tentando Melhorar Estaremos Tentando Corrigir Mas Nós Não estamos Conseguindo Resolver E aí Quando As redes Sociais Ela Ela Não tem Só Expectativa Mas Ela tem Um pouco Mais de Certeza De que Vai Ter Conversação Porque Outros Usuários Vão Endossar O modelo Eu também Já tentei E eles Não atendem Sabe Que se O cara Não conversar Com ela No twitter Na fanpage Os outros Usuários Vão se unir Vão dar Um suporte Para ela E aquilo Pode acabar Se tornando Uma crise Então é Muito importante Você ter Na pessoa Que está Atendendo O saco Em redes Sociais Uma certa Maturidade E uma certa Liberdade Um certo Empowerment Para que ela Possa tomar Decisões Diferentes Possa justamente Achar caminho Subterfúgio Que um saco Tradicional Não resolveria Só que isso pode virar Um grande problema Para a empresa Que é esse tópico Que eu estou colocando No público Verso particular Nem sempre Quando o cara Reclama para você Publicamente Eu vou chamar De publicamente Quando ele reclama Na plataforma De rede social A melhor coisa Que você vai fazer É responder Ele publicamente Se respondendo Ele publicamente Você está Gerando uma solução Que pode rever Tem algo positivo Para a empresa Eu recomendo Que você Responda Ele publicamente Aquela resposta Vai ficar exposta Para outras pessoas Outras pessoas Vão deixar De perguntar Para você Vão criar Uma sensação Positiva Para você Quando vê Aquela resposta Legal Às vezes Aquela resposta Ela pode expor Fragilidades Da sua empresa Obviamente Que você Você tem que resolver Essas fragilidades Mas naquele momento Ali do saque Você tem que resolver O problema do cliente Você não consegue resolver A fragilidade da empresa Naquela hora Então sempre que possível Você tentar trazer Esse problema Se não é vantajoso Para a empresa Do ponto de vista de imagem Para resolver De uma forma particular Existem razões Muito boas Para você fazer isso Não é só Para não expor A empresa Às vezes Para resolver o problema Você precisa Que o cliente Dê dados Particulares dele E ele não vai expor Esses dados particulares Publicamente Então você orientar Ele para uma plataforma Privada Essa 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 motivação De que olha Eu preciso de mais dados Para você Vamos conversar Em particular Então para você Não expor esses dados É uma forma De você levar Para esse caminho E aí você tem que ter Obviamente A partir daí Uma melhoria contínua Se todo mundo vê Que quando tem aquele problema Você fala Para conversar em privado As pessoas também Se mobilizam Para você Ele nunca corrige isso Sempre que alguém Vem reclamar Disso daqui Ele vem E tenta Jogar a ripa Debaixo do tapete As pessoas Porque esse atendimento Está começando público As pessoas estão te assistindo Estão julgando Estão te monitorando Então a melhoria contínua É um processo Toda empresa tem que ter Só que na maioria Dos negócios Os negócios que não são Digitais Não são online Essa é uma Preocupação interna O seu negócio Que é online Que as pessoas Estão olhando O que você está fazendo Publicamente Ela se torna Ela se torna Uma preocupação Do seu cliente também O seu cliente Fica te cobrando Que você melhora internamente Pô, a gente viu Você tentar Responder em particular Uma, duas, três, quatro Você não vai resolver Nunca esse problema Então A melhoria contínua Ela se torna Uma obrigação Muito mais forte Muito mais Uma necessidade Muito mais Preminente Quando você está Trabalhando um atendimento Num saque digital Eu sou contra Na verdade Você estimular O saque Em redes sociais Porque você está expondo A fragilidade da empresa A todo momento O ideal O ideal sempre É o que também Nesse processo de mulher Deu contínuo É tentar pensar Como que eu posso fazer Com que o meu canal Tradicional Resolva esse problema Antecipadamente Essa pessoa Que você está colocando À disposição Nas redes sociais Que consegue Contornar o problema Por que ela não está Dando um apoio Para o saque tradicional E contornando esse problema Antes dele chegar No social Obviamente Às vezes Você tem E de novo Muitas vezes Essa situação acontece Porque você não consegue Corrigir o problema De empresa a tempo Você tem muita demanda Muita gente Estão em contato Pouca gente Para atender Mas é por isso Que o mercado É competitivo E aí é que você pode Tirar vantagem Do seu cliente É um problema Todo mundo tem Se você consegue Endereçar essas questões Mais rapidamente Você ganha Um diferencial competitivo Entre os seus concorrentes E quando a empresa É maior Uma coisa muito Uma coisa fundamental Também é o mapeamento De fluxos internos Para você ter Resposta mais rápida Muitas vezes A resposta demora Justamente porque Quem está atendendo Não consegue Encaminhar rapidamente Para quem resolve Então se você tem Isso Esses fluxos internos Mapeados E isso está à disposição De quem atende Você consegue Resolver isso Mais rapidamente Talvez eu até falei demais Se vocês falassem Um pouquinho de experiência De vocês Com o saque Algumas Dicas e sugestões Bom, para responder A pergunta Bom, da FIT Desde o começo Desde quando a gente Era realmente Bem no começo Dez pessoas Já a gente fazia Saque internalizado Começou com o telefone Depois Dois, três, quatro Depois a gente Alugou o lugar Mas o saque Mas o saque interno Sempre foi uma prioridade De um lado Isso tem mais custo fixo Mas a gente vê o saque Como um asset Não como um cost center Na verdade A gente agora tem Um time gigante De saque Dentro dos nossos escritórios Aqui em Boa Funda E por que isso? Porque a gente Realmente Quer criar Este UAU Esta experiência Positiva No nosso consumidor Ter saque interno Permite De A controlar melhor As métricas E da performance Do saque E a gente acredita Que isso está funcionando bem Mas também A gente Quer se aproximar De uma loja física Não quer ser Aquele saque chato Que só fala de pedido É entregou Não entregou A gente tem que Saber do produto Você não pode vender Você não pode atender Sem saber o produto Por isso que Com o nosso saque interno A gente Faz treinamento Faz treinamento Sobre as marcas Olha aí Chegou a nova coleção Da marca X E esses são os produtos Esses são o best seller Esses são Os produtos As peças chave Da estação Isso a gente faz De nossa conta E também tem Nossas melhores marcas Várias marcas Que Aceitam De fazer Aulas de treinamento Para nossos Para nossos operadores Do saque E isso É muito legal Porque você consegue Dar um atendimento melhor O cliente É mais feliz Você consegue Monitorar melhor O saque Porque é internalizado E você tem Menino turnover No saque também No nosso caso O saque também É interno É uma coisa Que nós não Abrimos mão De maneira alguma A questão A questão que o Luca Falou a respeito Falou a respeito Apaga incêndio Enquanto o coitado Que ligou no 0800 Continua lá E continua E continua Porque com ele É privado Então Talvez Uma grande solução E infelizmente Nós não temos Tido crises Sociais É porque o tratamento Do saque social Tem a mesma Mesma prioridade Do tratamento Do saque tradicional Nós não vamos Apagar incêndio Porque alguém Reclamou da gente Na rede social Para manter a sua Reputação Nas redes sociais É atender bem Na primeira vez Exatamente Tem muito segredo Vamos falar rapidinho Aqui da questão De crise Toda hora Desliga o negocinho Volta dois slides Aqui para mim Ou reativa O brinquedo Aqui É engraçado Que eu não sei Onde está o sensor Disso daqui Então eu não sei Se É não está Eu queria voltar Dois slides A se está calmo A questão de calma Para mim É que é muita pressão Aqui Eu pego Vocês me olhando O slide Não está mexendo Mas você falou Opa Pula aqui Aqui Legal A gente falando Um pouquinho Da questão das crises Muitas vezes A gente fala Que a gente não atende bem Ele acaba virando Uma crise A gente tem que separar Duas coisas Que uma são Riscos Que é o problema Que você pode esperar Outra coisa É a crise Que é o inesperado Eu gosto de ficar Envolvendo os slides Mas isso aqui É impossível Então eu vou falar Primeiro disso aqui A gente chama tudo De crise Só que na verdade Existem duas coisas Gestão de riscos Gestão de crise O que é gestão de riscos? É aquilo que você Tem como prosperar antes Para Se preparar Para fazer gestão de riscos Você tem que criar Um documento Que se chama Plano de contingência Aqui eu que deixei Algumas dicas básicas Do que é um plano De contingência Aqui eu estou falando De identificar tarefas De projeto Projeto na verdade Pode ser uma Campanha De uma promoção Que você está lançando Pode ser um produto novo Que você está colocando Na sua loja Qualquer lançamento Que você está fazendo Ele pode ser chamado De projeto Qualquer campanha De marketing Promocional Ele pode ser chamado De projeto Então você tem que Separar tudo Que vai para acontecer Aquele lançamento De produto Aquela campanha Todas as tarefas Que existem E avaliar o impacto De cada uma delas No sucesso Vou dar um exemplo Que provavelmente Todos vocês já conhecem Um case Que foi bastante conhecido Como um case De falha Em redes sociais Foi a chuva De Twix O pessoal Marcou um dia Horário O endereço Na Avenida Paulista E ia chover Twix O que aconteceu na hora Caiu muito mais papel picado Do que chocolate Todo mundo ficou frustrado Falou mal do Twix Loucamente Nas redes sociais Obviamente Foi um prejuízo Muito maior Para a agência Que fez a campanha Do que o Twix Alguns tipos de produto O desejo das pessoas De consumir É muito maior Do que Eventuais percalços Em campanhas E etc Mas qual que foi O problema que aconteceu As histórias que eu ouvi Não tenho muito Como certificar Que foi esse É que tinha Alguns canhões Alguns dispositivos Que iam jogar o chocolate De cima do prédio Que falharam na hora O que acontece Isso era uma tarefa Crítica para o sucesso Para chover Tem que ter o canhão disparando Se o canhão falhar O que vocês fazem Eles devem ter o plano B As pessoas vão pegar baldes Encher e jogar lá de cima Tem que ter lá Um time de uma meia dúzia De pessoas Cada uma com balde Para jogar Não existia esse plano B Então você tem que ter Aquela tarefa Que é crítica para o sucesso Para o lançamento Do produto Tipo Tem que ter o estoque Tem que ter entregar no prazo Se não entregar no prazo Pelo correio Posso entregar no prazo como Se o fornecedor Não conseguir me atender Que outro fornecedor Pode me atender E etc Qual que é o custo Para ter o backup Dessas ações Qual que Quais essas ações Qual o custo Como que eu vou monitorar Algumas crises Eu consigo monitorar Em redes sociais Se as pessoas As pessoas começarem A falar Tais palavras Em redes sociais Eu já vou acionar Algumas pessoas Diretamente E quando eu falo De identificar os responsáveis É você ter isso Antes de uma planilha Se acontecer tal problema Eu vou ligar para tal pessoa Aqui está o telefone E-mail dela E se você tiver um conteúdo Que você pode Divulgar de resposta Já parei a aprovar Esses conteúdos É tentar antecipar Todos os problemas Isso é basicamente A gestão de risco Agora passa Para o próximo slide Agora que a gente fala De gestão de crise Crise é aquilo Que eu não consigo esperar Pode ir É o inesperado Então Para ser chamada De crise Tem que ser alguma coisa Que afeta A lucratividade Da empresa Afeta o negócio Da empresa Então não é um problema Que as pessoas Vão ficar chateadas Não é uma crise Agora vai gerar Prejuízo para a empresa Pode fechar a empresa Pode ter pessoas Ser demitidas Ter que estruturar a empresa Parar de vender um produto Por conta disso Mexe no negócio Da empresa Sensivelmente Aí sim É uma crise Quando acontece Uma crise Em redes sociais Geralmente acontece Esses dois tipos De comportamento Geralmente é um dos dois Tipos de comportamento Que os usuários entram Ou comportamento De manada Que ele se une Motivados por influenciador Tem uma pessoa Que tem uma influência Muito grande Ela está motivando As pessoas A se manifestarem Contra a empresa E etc Como é que você lida Com isso? Tenta identificar Esses caras Entrar em contato Individualmente Se eles estiverem Redutíveis Tenta falar com outras Pessoas que são Influentes Para aquele mesmo Público E mostrar para elas O outro lado Quando você tem Duas pessoas De influência similar Cada uma mostrando Uma versão diferente Da história As pessoas As pessoas tendem A parar E questionar Espera aí Esse cara Está falando aquilo Esse cara Está falando tudo diferente Deixa eu tomar Uma decisão Se todos os influenciadores Estão falando da mesma coisa Todo mundo se une Com ele Contra a sua empresa Então outro caso Que não tem Uma pessoa Específica liderando Mas existe Uma ideia liderando Esse outro cenário Que eu chamo aqui De sabedoria das multidões As pessoas estão unidas Em torno de um problema Em comum Todo mundo se identifica Alguém vai lá E reclama de alguma coisa Aparece os 500 Eu também Eu também Paciência Eu também Eu também E todo mundo se une Fala assim Nossa quanta gente Passaram por esse problema Achei que eu estava sozinho E todo mundo se une Contra você Geralmente quando Todo mundo se une Em relação ao problema O Brasil Ele é o país De técnico de futebol Todo mundo é capaz De resolver todos os problemas Todo mundo é especialista Em tudo Nessa hora As pessoas vão começar A dar sugestões De como resolver o problema Elas vão ter a menor noção Da realidade Da dificuldade Do seu negócio Mas elas acham Que elas sabem resolver Todos os problemas Nessa hora De você baixar um pouco A bola E pensar o seguinte Quais dessas ideias Que eles deram Monitora as sugestões Das pessoas Quais dessas ideias Elas podem ser Eficientes Elas podem resolver De fato o problema E aí Usa parte dessas ideias E dá o crédito Para as pessoas Fala assim Nós ouvimos vocês E vamos colocar em prática Essas e essas E essas alterações Às vezes Às vezes Não é as soluções Que eles deram Não é a que Efetivamente Resolve o problema Mas você dizer Que ouviu E adotou Alguma coisa Que as pessoas Colocaram Já ameniza E te dá mais tempo Para você Efetivamente resolver O problema Já dissolve Um pouquinho Aquela crise Eu sei que o tempo Segotou Mas eu vou Tomar um pouquinho Mais de tempo Porque a gente Começou um pouquinho Atrasado Só queria deixar O Ronald e o Luca Falar Também de alguma crise Que eles Minimizaram Esse tipo de coisa De alguma crise Que vocês tiveram Efetivamente Como vocês se contornaram A gente fala Um pouquinho Na realidade Em eventos sociais Até hoje Infelizmente A gente não teve Nenhuma crise grande A gente sempre conseguiu Apagar o fósforo Antes que ele Queimasse todo o restante Nós já tivemos Crises de logística Por exemplo Mas como A questão é De redes sociais Realmente nós não temos Algum caso Para mencionar Bacana Luca tem alguma Bom Um ar mais esquentadinho Você tem Bom A gente tem 4 milhões de pessoas Não todas são sempre Felizes ao mesmo tempo Mas Falando de crise Como você definiu Crise Então Um evento Que pode Precludir A existência Ou a lucratividade Da empresa Eu diria que Felizmente até agora A gente não teve Uma coisa Desse tamanho A gente Gerencia Cada Gerencia Periodicamente Problemas Com Com usuários Que pode ser Relacionado Não sei Seja lá A entrega O tipo de produto Ao tipo Ao tipo De expectativa Essa é uma coisa Legal Se realmente Realmente é um problema Se realmente é um erro Nosso E cada vez Tentar de entregar Aquela coisa Adicional Aquela coisa Que surpreende O cliente Aquela coisa Que dá para ele Uma lembrancinha legal Da sua experiência Na cena da FIT E Por exemplo Não sei Seja lá Entregar uma coisa Extra Na caixinha Na caixa Quando ele recebe Ele recebe Um presentinho Ou ele recebe Um vale presente Adicional Ou a gente Pesquisa Rapidamente Ele no internet E acha Que ele tem Uma filha Ela tem uma filha Então a gente Entrega Um vale presente De Não sei X reais Para comprar roupa Infantil Para a filha dele Então Crise grande Felizmente Bom A gente só tem Dois anos De vida Crise grande A gente ainda não tive Mas é desafio Seja lá Para saque E para mídias sociais Cada vez Gerenciar Esse tipo de coisa Porque Como a gente já ouviu Em várias palestras aqui Reclame aqui Opiniões de consumidores Você não pode Pensar Que essas coisas Não existem São a primeira coisa Que muitas pessoas Aqui no Brasil Pesquisa Então Você não pode Fechar os olhos E pensar Cada vez Ah Este consumidor aqui Vou esquecer Então Não importa É só um consumidor Se você Trabalha deste jeito Você não vai trabalhar Muito tempo Legal Acho que você deu Várias dicas interessantes Desculpa ter Estourado um pouco Tempo Gustavo Eu achei que teria Mais tempo Para falar Infelizmente A gente não vai ter Tempo Para mais perguntas Mas A apresentação Vai ficar disponível No A minha apresentação Na verdade Você entra em SlideShap.net Barra Entendem Ela está lá Tem os meus contatos No final O Lucas Eu vou nos juntar Por aqui Mais um tempo A gente pode Trocar uma figurinha Com vocês Se vocês quiserem Mas a gente tem que Liberar o palco Legal Obrigado 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 Aplausos Obrigada.